Pensando nos efeitos das mudanças climáticas, cidades do litoral de São Paulo estão investindo em muros para conter o avanço do mar. A Prefeitura de Ubatuba, uma das praias mais visitadas do litoral norte, investiu mais de 4 milhões de reais em obras para a contenção do mar. A iniciativa foi pensada para frear o avanço da água nas praias da região. Em Mongaguá, na Baixada Santista, também foram feitos esforços para a construção de muros. Segundo a Prefeitura, as obras visam aprimorar a resistência das estruturas contra a força das ressacas e marés. Segundo uma estimativa da NASA, o nível do mar subiu 10 centímetros nos últimos 30 anos e estudos apontam que o nível pode subir 1 metro até 2100.